Pintura Mágica com a Borboletinha Pintura Mágica com a Borboletinha Pega a criança e joga na bacia A bacia é de ouro, variada com sabão Depois de areada, enxugada com roupão O roupão é de seda, camisinha de filó Boquinha de veludo Para quem fica vovó Deixe o seu joinha pra gente E se não for inscrito, inscreva-se Pintura Mágica com a Borboletinha Pintura Mágica com a Borboletinha